Música Se é o fluxo, bebê, é desse jeito, ó, eu te vendo Se é matemática eu vou ter que explicar Se é porcentagem melhor eu vou te falar Se é matemática eu vou ter que explicar Se é porcentagem melhor eu vou te falar Com a garota do celular, se é zentão pra tu sentar 40% é ral, 60 pra tu sentar 40% é ral, 60 pra tu sentar 40% é ral, 60 pra tu sentar A inovinha 40% não pode, e 60 é pra tu sentar O 60 é pra tu sentar, 60 é pra tu sentar O 60 é pra tu sentar, tu senta, tu senta O 60 é pra tu sentar, chega o momento bem agora, agora vai, vai Tu senta, ela senta, tu senta, ela senta Tu senta, ela senta, tu senta, tu senta, ela senta Tu senta, ela senta, tu senta, agora a tica vai, agora a tica vai Tu tica, 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 ela tica Ela tica, tu tica, ela tica, tu tica, ela tica Se a matemática eu vou ter que falar Se a posição é de melhor eu vou te falar Se a posição é de melhor eu vou te falar Se a posição é de melhor eu vou te falar 40% não, 60% pra tu sentar 40% não, 60% pra tu sentar 40% não, 60% pra tu sentar DJ Bateia 40% e 60% pra tu sentar Aí não ouvia todo mundo no chão aí ó O 60% pra tu sentar 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 Tuscita! 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 Suíca na fúria 07188058590 92212855 Sacra Produções Fica em contato Pagou funk na vida, brother